Em 2010, não permitiram nossa entrada nos Estados Unidos. Fomos solicitar visto em 2016 e negaram. Podemos tentar novamente? Esse aqui foi o João Carlos que mandou. João Carlos, podem. Vocês podem tentar quantas vezes vocês quiserem e da forma que vocês acharem melhor. Mas o que eu sempre sugiro às pessoas, né? Quando você tem uma negativa de visto, se você nunca entrou nos Estados Unidos, é uma coisa. Negaram porque negaram. Não tem vínculo ou alguma coisa assim. Mas se você já teve uma viagem para os Estados Unidos, onde foi impedida a sua entrada, ou foi garantida a sua entrada e depois não foi renovado o seu visto, pode ser que tenha alguma coisa aí no seu background, na sua ficha. E pode ser que isso vai impedir, não agora, mas agora e sempre, a emissão de visto. Então o que eu sugiro para essas pessoas? Se você já tem alguma passagem pelos Estados Unidos, ou foi impedida a sua entrada e houve uma negativa de visto na sequência, peça um FOIA, tá? Peça, dá uma olhada, vê se não tem alguma coisa mais séria ali, porque senão você vai ficar tentando, 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 tentando 10, 20 vezes e você vai gastar muito mais com taxas e com preenchimentos e tempo e tudo mais do que você gastaria com FOIA. Então às vezes vale a pena você tentar descobrir se tem alguma coisa. Se não tiver, ótimo, pode aplicar quantas vezes você quiser. Se tiver alguma coisa, o advogado já vai fazer um waiver para você e aí você tenta resolver essa questão resolvida, aí você aplica de novo para o seu visto de turismo. Certo? É isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo o que vocês acham de cada uma dessas respostas que eu dei a essas perguntas, se vocês concordam, se vocês discordam, principalmente com essa questão aí de custo de vida nos Estados Unidos. Se você está em outro estado, puder comentar aqui. Ajuda bastante as pessoas. Elas sempre querem saber quanto custa, quanto vale, quanto elas gastariam se elas fossem morar em um determinado estado ou outro. Isso sempre ajuda bastante e eu agradeço bastante a vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.